Como é que começou, Robertinho? Conta essa história, como é que você encontrou, conheceu o João Donato? O João, eu não conhecia nem fotografia, né? Eu ouvi o disco dele no rádio e tal, né? Aí, em 1979, o saudou João Nogueira, inaugurou o Clube do Samba, na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então, uma amiga minha, falou assim, Robertinho, estou no Clube do Samba, estou levando o João Donato. Falei, opa, quero conhecê-lo ao vivo, porque eu vi a foto dele na casa do Paulo Sérgio Valle, irmão do Marco de Valle. Falei, quem é esse cara aí? Esse cara é o João Donato. Eu falei, é mesmo? Aí, os anos foram passando e tal. Aí, eu falei assim, Donato, isso aqui é o Robertinho, não quer levar ele para tocar? Ele ficou me olhando assim, eu falei, não foi com a minha cara. Aí, eu voltei lá no boteco, tomei um chopp, eu falei assim, João, você não quer convidar o Luiz Alves? Aí, ele respondeu, eu falei, mas ele toca isso aqui? Falei, mas esse negócio da Bahia? Eu falei, ele toca. Aí, ele convidou a gente para tocar lá na Boate Pipo, quando inaugurou em 1980. Aí, a gente conversou, não é? Bom, mas aí vocês demoraram quase 30 anos para gravar o primeiro disco, não é? A ideia foi do João Samuel, que encontra-se ali, diretamente de Garapava. Garapava, sudoeste de São Paulo, que lugar é aquele? Garapava, norte, São Paulo, norte, e Garapava. Eu perguntei a ele se tinha eletricidade, ele falou que tem, né? Mas ele teve essa brilhante ideia, ele já tinha feito outras produções, como os cariocas, o Johnny Alf, o Jongo Trio, quem mais é? Toninho Horta, Arias Mar do Espírito Santo. Aí, ele disse, por que vocês não gravam o trio? Eu digo, que trio, rapaz? Isso é o trio, vocês não... O Luiz Alves e o Robertinho, que tocam com você há muito tempo, ele não tem uma gravação. Desses três juntos, não tem. E o Ricardo entrou na turma aqui? Quando foi, Ricardo? Eu entrei já numa outra época. Eu conheci o Donato desde 1962, quando ele gravou aqueles dois primeiros discos, fez a cabeça de todo mundo, inclusive a minha. E depois eu cheguei a gravar, não sei se ele lembra, o disco da Miúcha, que tem um naipe, eu gravei como músico de estúdio, a gente não teve uma grande aproximação. Mas aí, depois, com o Almir Shediak, aqueles famosos songbooks do Almir Shediak, mas antes do songbook, ele teve a ideia de fazer um disco com o Eloísio de Moraes, que é uma figura carismática do meio musical, e gravou aquele disco, o João Donato com o Eloísio. Ali eu participei do disco e, de lá para cá, graças a Deus, nunca mais nos afastamos. Já gravei, não sei, mas perdemos de quantos discos. Bom, pergunta aqui da plateia para o Robertinho Silva. O que falta para a música instrumental brasileira voltar a emplacar? Pergunta do Alex Mascos. A música instrumental brasileira já está emplacada, finalmente, no Brasil. Tem festival pelo Brasil inteiro. Quando me convida para ir para a Rússia, para a Tailândia, eu comprei aquele mapa do mundo e passei uma caneta vermelha. Eu falei assim, eu não quero voltar para esse lugar, não. Ontem, por exemplo, encontrei um garoto no meio da rua. Eu falei, Robertinho Silva. Oi, rapaz, como é que é? Ele é pernambucano. Eu falei, estou indo para a África, vou para o Senegal ficar um mês de março. Eu falei, estou indo para Recife, é melhor. Mas acho que para você não tem mais dificuldade a música instrumental no Brasil. Tem espaço? Mas não é só no Brasil, você tem espaço no mundo inteiro, não é? Já passaram 50 anos, não é? Tem gente que acredita ainda. É porque, na nossa época, empresário, por exemplo, gravei uma liga chamada Impacto 8 com o Raul de Souza, em 1969, e o empresário abandonou a gente. A banda faliu em seis meses. Quem queria vender músico? Só para a baile, não é? A gente queria tocar a baile, não é, Luiz? Vocês tocavam em baile, todos vocês já tocaram em baile. Eu queria tocar umas baile, a gente queria subir a um palco, ser promovido artista, como era na época da Bossa Nova, baterista era artista, contrabaixista também. Bom, pergunta para você aqui, da Cristina Dávila, da plateia. Qual é a... Bom, são duas perguntas, na verdade, imensas as respostas, eu acho. Qual o futuro da música para você? E a síntese da sua trajetória? Qual é a sua trajetória? Ulalá, hein? O futuro da música deve ser para sempre, é uma coisa da eternidade, né? Ela vai se transformar e se transformando, mas ela é um ingrediente indispensável na vida dos seres humanos. Eu acho que sem música não existiria o universo. Ela tem uma qualidade de prolongar a vida, eu acho. A música, ela tranquiliza, ela acalma, ela enobrece o espírito, ela faz a gente pessoas melhores. É impossível uma pessoa que goste de música que não tenha um coração, assim, mais humano, digamos assim. Muito bem. Muito bem. Você podia contar para a gente aquela história do Tom Jobim, que ouviu um sabiá que tinha ovinho no ninho e fez uma música muito famosa? Ah. Não, é que eu ouvi no quintal de uma casa de um amigo em São Conrado, lá no Rio, um pássaro subindo assim. Eu digo, mas que coisa engraçada. Que pássaro é esse? Aí perguntei a um porteiro amigo meu, um paraibano, eu digo, tu conhece o canto dos passarinhos? Conhece, por quê? Eu digo, que pássaro é que faz isso? Ele dizia, se eu sabia quando tem filhote no ninho. Eu digo, com certeza que o Tom Jobim ouviu essa história aí e pegou uma carona, assim, eu não tenho. Não, porque tem um lanço, assim, papaguai com imílio, periquito leva a fã. É.